Bem pessoal, a ADA segue me surpreendendo positivamente, já que em que pese todas essas agulhadas da BTC ali para o patamar de 18 mil e pouco, ela segue resiliente, transitando ainda dentro do canal de Keltner, coisa que a BTC não consegue fazer. A BTC rejeitou o retorno para o canal, a BTC está basicamente abaixo da linha inferior, e a ADA segue basicamente transitando dentro do canal de Keltner, na cunha de uma grande figura triangular, ela segue ainda perdendo paulatinamente amplitude movimentacional, num verdadeiro silêncio que precede o Spohr, vamos ver se essa cunha vai se desdobrar numa explosão ascendente ou descendente, a nuvem estava estreitando forte, agora deu uma leve engrossada, porém, de uma maneira geral, a nuvem segue estreitando, apesar da linha inferior ter dado uma leve embicada para cima, a superior e a inferior segue flat, deu uma leve engrossada, mas o fato é que de uma maneira geral, ela segue numa acumulação, dando conta de que isso aqui deve promover uma explosão possivelmente ascendente, já que a ADA fundamentalmente não tem nem o que falar, mas graficamente também está num claro movimento acumulacional e fazendo melhor até que a BTC, que está muito volátil, a ADA está praticamente perdendo amplitude movimentacional cada vez que ela se aproxima mais do bico dessa figura triangular. No Squeeze também a gente está dando conta aqui de um arrefecimento do ímpeto vendedor, vamos ver se isso aqui vai evoluir para uma amplitude ondulacional compradora. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu volto com XRP, Shiba Inu, Luna e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.